Eu vou falar pra você, espero entender que nosso amor acabou Desculpa eu bebi por causa das suas paranoias Fez o nosso amor embora, agora eu vou partir Valeu por entender, eu vou curtir com meus parceiros Fiel de fechar e tô com as tuas amigas Vem tentar me ligar, que eu vou tá ocupado Vender as ebola enquanto tu vai tá aí Implorando pra eu voltar Eu vou curtir com meus parceiros Fiel de fechar e tô com as tuas amigas Vem tentar me ligar, que eu vou tá ocupado Vender as ebola enquanto tu vai tá aí Implorando pra eu voltar Aê de peão pela Arábia Então vai meu parceiro Didier Aladim Aê Didier Aladim Só três pedidos cachorro Eu vou falar pra você, espero entender que nosso amor acabou Desculpa eu bebi por causa das suas paranoias Fez o nosso amor embora, agora eu vou partir Valeu por entender, eu vou curtir com meus parceiros Fiel de fechar e tô com as tuas amigas Vem tentar me ligar, que eu vou tá ocupado Vender as ebola enquanto tu vai tá aí Implorando pra eu voltar Eu vou curtir com meus parceiros Fiel de fechar e tô com as tuas amigas Vem tentar me ligar, que eu vou tá ocupado Vender as ebola enquanto tu vai tá aí Implorando pra eu voltar Aê de peão pela Arábia Então vai meu parceiro Didier Aladim Aê Didier Aladim Só três pedidos cachorro E aí Outro Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma